Olá meu povo! Olá meu povo, bom dia a todos! Hoje aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer um bolo de abóbora, aqui tem várias abóboras e eu vou escolher aqui essa abóbora gigante, que ela está bem pesadinha e bem madurinha, vai dar um bolo ideal, é muito gostoso, ela está bem madurinha, aí hoje chegou o dia da gente fazer o bolo delicioso, aproveitar as abóboras, quer que a fartura foi grande, graças a Deus? É, é fazer o bolo, se Deus quiser. Você está preparando aqui, passo a passo. Vamos lá, bora começar. Está bem madurinha aí, é dura, né? Uhum, não deu certo, olha aí, olha o ponto dela que está fazendo esse bolo, viu? Olha aí, gente, olha que maravilha que está aqui dentro. Bem madurinha, acho que está, eita, olha. Bem maravilha, que coisa linda. Maravilha mesmo. Maravilha, maravilha. Olha os cacarecas ali. Aqui, gente, olha. Está no ponto então, será? O cheio parece que já está cozido, já está o maduro que está. Olha que cheiroso. Já tirei as duas, tirei duas tagadas, bem grande. Já comecei a limpar essa daqui, olha, essa aqui já está bem limpa. Tirei esse bagaço que tem, juntamente com a semente. Quando tiver essa febra de bagaço, a gente vai tirando ela. Agora eu vou descascar desse lado aqui, já descasquei uma parte aqui, olha. Tirando essa casca. Só assim por cima mesmo, que ela já foi lavada. Vou fazer esse processo aqui nessa outra aqui também. Daqui a pouco eu continuo mostrando mais. Depois que o Francisco vai limpar, eu vou te mostrar mais. Também vai ralar no ralo, para ficar melhor para a sala certificada. Pronto. Agora vamos cortar elas. No meio e ralar, né? Esse tamanho aos pedaços? Não, maior. Assim? É. É? Outro aqui. Já dá duas xícaras de água para ralar. Agora é o processo de ralar. Rala. Depois passa no secador. Já está bem ralado no seco. E vai recescar. Estou colocando aqui. E ela está ótima. Lindo. Aqui o processo já terminou. Agora eu vou medir duas xícaras para a água ralada. Só ver esse pedaço aqui e a gente vai cozinhar. Duas xícaras dessas, ó. 240 ml. Igredinhas já estão tudo aqui, gente. Agora eu vou estar tudo no liquidificador. Duas xícaras de abrovinha ralada. 3 colheres de manteiga. 3 ovos. 240 ml de leite. 240 ml de açúcar. Um xícara dessas. Coloca aqui. Música Ó, álcool de cenoura e amarelinho. Querido cremoso, estilo bolo de batata. Gente, gente, mexe bem pra tá tirando aqui todo o ar da massa. E ó, que tá linda. E consistente. Fica muito gostoso. Pronto, já tá bem mexidinho aqui, tirou todo o ar. Agora eu vou dar essa forminha aqui. Já tá enfariado com margarina e farinha do trigo. Pronto, gente, ó. Fica estilo bolo mole. Muito bonito. Vou usar aqui no forno. O forno a gás tá com 180 graus. 40 minutinhos, até que asse. Fica bem assadinho. Vou assar aqui no forno a gás, porque o forno a gás tá com probleminha. Aí você não vai poder assar nele quando o Francisco ajeitar. Eu vou colocar aqui no forno a gás. Agora já assou aqui o bolo, meu povo. Já passaram 40 minutos. Vou pegar aqui no forno e vou tirar aqui pra vocês daí. Tá bem quente. Tá pegando aqui. Ó, gente, como ficou lindo o bolo de abóbora. Oi, gente. Eu vou virar ele aqui pra fazer. Tem abóbora cozida aí. E aqui tem aqueles... Aquela cheira que sobrou de abóbora ralada. Aí, Vinícius. Tem pra cozinhar no banho marinha, na Cuscozeira. Prontinho, gente. Olha como tá lindo. Olha aí, gente. Muito bonito o bolo de abóbora. Maravilha dessa aqui, gente. Que a Evanice preparou aqui. Com abóbora diretamente aqui na roça. Graças a Deus, a fartura é muito grande. Aí ela tá preparando várias delícias de abóbora. E hoje foi a vez do bolo de abóbora. Bem fácil de tá fazendo. Bem simples, porém muito gostoso e delicioso. O bolo de abóbora. Daqui a pouco eu vou tá provando aqui pra tá mostrando a vocês como esse bolo tá delicioso. É que eu fiz a cobertura. Tá colocando aqui por cima. Vou dar mais um. Maravilha que tá ficando. Os ingredientes dessa cobertura aí é leite condensado e... Tem de leite e um pouquinho de margarina. É tipo um beijinho que eu fiz. É um toque mais especial. Agora eu tô colocando aqui as abóbora que eu cozinhei. E banho-maria. Colocando aqui. Agora tá aqui o bolo. Fácil e simples de fazer. O bolo de abóbora. Cortar aqui por Francisco se experimentar. Que delícia. Com certeza gente. Já tô aprovando aqui de cara. Que a abóbora... Fiz aí apenas duas talhadas. Sobrou quase toda. E já ia dar vários bolos. De abóbora. Vamos lá. Como é que ficou aí gente? Olha como ficou linda. Que delícia. Bom, vai ser só experimentar. Gente, tá muito bom. Tá muito gostoso. Deve esse de abóbora né amor? Deve dar ver. Maravilha de abóbora. Porque fica essa textura de bolo quase mole. E o gosto da abóbora por cima. E essa cobertura aqui. De jeito condensado gente. Tem um gostinho mais especial né? Com certeza. Ainda tem esse pedacinho de limão cozido. Que ficou em cima. Na cobertura. Ou maravilha. E gente. Essa foi a receita de hoje. E receita do bolo de abóbora. Estilo bolo mole. Ficou muito gostoso. Muito lindo. Eu já tô acabando aqui o meu. O Francisco já tá acabando. Ficou muito bom mesmo. Muito bom. Graças a Deus. Tchau meu povo. Tchau meu povo. Eu tô ficando pela aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau meu povo. Fica todos com Deus. Olha que delícia aqui que a Ana se preparou. Tchau. Tchau. Tchau.